Esse lugar que eu estou, que é sempre bastante gratificante ver o trabalho do CERT rendendo frutos por tanto tempo. Eu me formo em 2006 e já estava estagiando no CERT, trabalhando na época um pouco mais diretamente com o Édio, na advocacia de interesse público contra o racismo, mas entrei na instituição como professor de inglês. Isso até antes da universidade, eu dava aula no CNA naquela época e tinha alunos também em empresas, instituições. Então, foi todo um percurso até a formação, que também sempre foi embora na universidade, mas também no CERT. E finalizado em 2006, eu tive uma chance de, a partir de 2007, já muito jovem, recém-formado, de ir para os Estados Unidos como pesquisador visitante na Colúmbia, que é uma universidade muito importante nos Estados Unidos e que fica em Nova Iorque. E essa experiência também foi rica, foi a partir também da atuação do CERT, junto com parceiros que possibilitaram essa experiência e ver o CERT a partir de fora, e o Brasil também a partir de fora, ali como fellow também de um instituto de interesse público e que depois, também ligado a ele, eu fui morar em Budapeste, no leste europeu. Então, são experiências bastante ricas e que me propiciaram aí também sempre estar dialogando com a dimensão internacional, que é um pouco uma das contribuições que eu trago sempre para o CERT. A Cida falou bastante do passado, da instituição, desse percurso, dessa linha do tempo. E é bom a gente trazer também o que a gente vem fazendo hoje, sobretudo esse esforço de sempre fazer do CERT uma instituição contemporânea. Uma instituição que, para não dizer, e tenho certeza com relação a CID, a frente do seu tempo. Porque, por mais que muitas vezes questionam se uma instituição como o CERT qual é o lugar dela, algumas vezes, alguns anos atrás, algumas pessoas se perguntavam, mas, poxa, será que as instituições que surgiram no pós-constituição ainda são contemporâneas e necessárias? E, enquanto muita gente entrou em certa crise existencial, acho que o Cida sempre previu, olhando à frente do seu tempo, que, se o debate de desigualdade no mundo estava cada vez mais aprofundado, o CERT tinha um lugar estratégico nisso, como tem, como seguirá tendo, justamente porque oferta uma visão de mundo contemporânea, um processo e um projeto de desenvolvimento que alia o econômico com o social, o desenvolvimento é um só, ele é socioeconômico, além de outras dimensões, a gente pode falar dessa dimensão ambiental, da dimensão também da espiritualidade, quando a gente pensa em tolerâncias religiosas, sobretudo contra as religiões de matrizes africanas, com as quais, inclusive, hoje, a gente está trabalhando nas periferias de São Paulo, sobretudo na Brasilândia, que é uma das regiões mais atingidas pela Covid-19, a população negra com 62% mais chance de morrer com a doença nas periferias, então, é com as religiões de matriz africana e suas associações e ação social que a gente vem trabalhando para reverter isso, elas atuam, como o pai Rodney disse, numa participação conosco, atuam com os mais pobres, entre os mais pobres, e a importância, então, dessa dimensão também, Mário está à frente desse projeto, todos nós participamos, e trazendo um pouco dessa dimensão da justiça, que Cida falava, numa perspectiva que a gente sempre adotou, de que justiça social, lembrando a Nancy Fraser, mas também a Kimberly Crenshaw, quando traz a interseccionalidade, a Nancy Fraser, quando traz um conceito multidimensional de justiça, justiça na dimensão material, sim, que é mais tradicional, olhando a redistribuição de rendas, mas também a dimensão de reconhecimento, pensando o que cada grupo aporta para o processo civilizatório e para a sociedade hoje, e a representação como uma outra dimensão que tem a ver com estarmos nos lugares também, e que tudo isso é que faz justiça social, e não uma dimensão só, e menos ainda o falso antagonismo de uma coisa brigando com a outra, que é algo divisionista, algo que pode dividir aquilo que, na verdade, é complementar, e essa é uma grande contribuição da Nancy Fraser, que a gente trabalha pensando em justiça social, com o olhar da Kimberly Crenshaw também, que pensa muito essas intersecções dos sistemas de opressão e das soluções possíveis, portanto, e com o que a Cida traz sobre branquitude, que já foi colocado aqui, então, uma mulher negra no Brasil, iniciando estudos sobre branquitude, trabalhando o lugar das pessoas brancas também nessa discussão, o quanto isso é revolucionário, então, o quanto isso é importante, e citaria como um pensador também que é importante para nós, que é o Boa Aventura de Souza Santos, quando ele trabalha o direito à diferença, ele tem uma frase que eu sempre gosto muito, e que tem a ver com o nosso trabalho nas instituições, que é você ou nós temos o direito a ser iguais sempre que a diferença inferioriza, mas nós temos direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza, quer dizer, são faces da mesma moeda, quer dizer, você ter o direito à diferença, mas também ter o direito à igualdade, não são opostos, igualdade, na verdade, vai ser oposta à desigualdade, e não à diferença como riqueza, essa diversidade, enfim, e como o CERD sempre trabalha com equidade. Então, já vou finalizando, dizendo que a gente continua com um trabalho de justiça bastante importante, então, eu trabalho mais diretamente em casos emblemáticos contra o racismo, e nessa perspectiva de justiça social, trazendo isso para instituições da sociedade civil, que trabalham com litigância, com formação de profissionais de direito, mas também com vários temas, direitos humanos, cultura, sociais em geral, porque é uma concepção que é equitativa, quando a gente pensa justiça sobre esse ângulo, então, o quão fundamental é seguir assim. E o prosseguir, que é justamente esse amanhã, digamos assim, da instituição, e eu vi que Luanda está aí também, que trabalha comigo na equipe do prosseguir, que é um programa que eu não teria pudor aqui de dizer que eu pensei para mim e propus o CERD. Por quê? Porque, e não vai ser utilitarista, justamente porque eu pensei para mim no meu passado, porque eu não tive, no tempo de universidade, um grupo, eu me formei na PUC de São Paulo, em 2006, e éramos quatro ou cinco, entre quinhentos formandos no curso do direito. Quinhentos. Nós éramos quatro ou cinco negros. E eu sentia muito a falta de ter um coletivo negro, algo que se organizasse entre os alunos, e que eu só fui ter nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, a Black Law Students Association, que era uma associação de estudantes negros. Então, como eu não tive isso, eu pensei o quão importante seria para alunos de hoje terem uma experiência de um coletivo assim e que se fortalecesse os laços entre eles. Então, a ideia foi criar um programa que possa apontar para o futuro e que a gente possa desenhar uma outra possibilidade para jovens negros, tanto para permanecerem com êxito na universidade, quanto para também ingressarem no mercado de trabalho de forma qualificada. E acho que é esse o papel que o CERT tem para pensar em termos de futuro juventude negra e sua participação. Então, é um pouco esse lugar que eu acho que a instituição aponta para o futuro. E não só a narrativa que a gente sabe que é importante de falar e denunciar o assassinato sistemático de jovens negros, mas pensá-los como potência, antes de mais nada, talentos que estão sendo perdidos também e o quanto nesse período que a gente está vivendo de pandemia, inclusive, é fundamental a gente traçar um outro percurso possível que, a partir desses talentos, eles que vão poder, e elas, sobretudo, vão poder traçar um outro caminho para o Brasil. Não estou nem falando quem precisa de ações afirmativas antes da população negra é o país, são as instituições do país se elas querem chegar a algum lugar no futuro. Obrigado.